O Repórter 10 agora se encontra aqui no HUT, onde por volta das zero horas de hoje, na grande região do Diceu, ali no Monte Horeb, uma jovem ia passando no seu veículo, quando ela foi surpreendida com dois disparos. O dois disparos atingiu a perna da jovem e o braço. As informações aqui dos moradores e repassado para a polícia é que quem atirou nela foi o bicudo. O do bicudo está marcado para morrer da turma do Renascença. No momento ela ia passando na frente da residência dele, ele achava que era a turma do Renascença, e aí ele disparou contra o veículo. Isso foi por volta das zero horas e quarenta minutos de hoje, de quinta-feira, e a jovem foi encaminhada aqui para o Hospital do HUT. A gente se encontra aqui, o Repórter 10 vai deslocar até o Monte Horeb, onde aconteceu o fato. O Repórter 10 agora vai acompanhar aqui o Major. Major, o senhor está na captura desse bicudo, o bicudo aqui, que agora está deixando a sociedade aqui à noite e não dormiu. Não é isso, comandante? Nós estamos, em função das ocorrências aqui do Monte Horeb, nós estamos tentando intensificar o policiamento aqui, por conta dos fatos que já ocorreram. E as informações que a gente tem é que esse bicudo aqui é o terror aqui da área, então nós estamos na captura dele aqui. O Repórter 10 agora se encontra aqui com os policiais aqui na Praça do Monte Horeb. A gente acompanha aqui o trabalho dos policiais em Ronda. Vamos falar aqui com o comandante da viatura, Cabo Lobo. Bom, comandante, a gente acompanhou aqui a Força Tática, junto com o apoio tático, no intuito de localizar o bicudo. Não tem informação direta se for o mesmo que atirou em uma pessoa, é informação de terceiros. Mas aí o pessoal está ligando a viatura, o telefone embarcado, diz que ele está atorizando essa área aqui do Monte Horeb. Nós estamos fazendo uma ronda de toda a extensão aqui do Monte Horeb para ver se localiza o mesmo. Os humilhantes, né? Estão brigando entre eles, entendeu? E tentando um medir força com o outro. E aí aterrorizando a sociedade. Como se diz, a polícia não vai ter uma bola de cristal para adiviar onde vai acontecer os homicídios. Mas assim mesmo, a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. Dez.